Música 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 Só tinha detergente dentro de uma entrega, só uma entrada, não era nada E não dá pra precisar o que teria ocorrido com essa explosão? Não, só eu não tava pra ver porque eu tava nem perto O senhor chegou a perceber alguma pano na parte elétrica do caminhão? Não, eu tinha conversa, o caminhão eu passei desde quarta-feira que eu trabalho nele, só eu vi nenhuma Fazia quanto tempo que você tinha colocado aqui no local? Foi só um tempo que eu não fui comprar um carregador, mas lá foi rápido Você já viu as chamas e já correu pra cá? Eu vi a explosão e a fumaça, achei até que era o prédio, porque eu moro aqui, morri e deram o caminhão E dentro do caminhão só tinha um pouco de detergente ou tinha mais alguma coisa? Não, era só uma entrega, eu acho que vinte, trinta caixas de detergente Era coisa pouca O senhor mora por aqui? Eu moro aqui Como é o nome do senhor? Paulo Neto Paulo Neto